Numa cidade chamada Jericó Anunciaram que Jesus ia passar Havia um homem humilhado, desprezado, solitário Pois não tinha como ver a glória de Deus Mas quando ouviu que por ali ia passar Um homem que tudo podia resolver Então em seu coração despertou a esperança Naquele instante Bartimeu clamou assim Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi Atende o meu clamor Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi Atende o meu clamor Naquele instante A multidão vendo clamor Diziam eles Ele não pode te ouvir Não podes alcançar o mestre Não adianta insistir Pois está longe Ele não, não vai te ouvir Mas ele não Se importou com a multidão Pois a bênção Queria ele receber Então Jesus mandou chamar Este homem quer gritar Pois o clamor O mestre chegou Dizendo assim Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi Atende o meu clamor Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi Atende o meu clamor Jesus, Filho de Davi Atende o meu clamor Jesus, Filho de Davi Jesus, Filho de Davi Vai, Filho de Davi A tua fé te curou A tua fé te salvou Te salvou Amém.